Olá, tudo jóia? Na aula de Química de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre o que? Adição a alcenos. Bom, mas primeiramente eu espero que você lembre o que são alcenos. Alcenos vem lá da química orgânica, vocês lembram daquela estrutura? Química orgânica é o que? A química do carbono. Então a gente vai ter bastante carbono nessas estruturas. Mas o que que diferencia os alcenos? Diferencia-se da ligação dupla. O alcenos vai ter uma ou mais ligações duplas, sempre entre esses carbonos. Então vai ser alcenos. Bom, os alcenos, lembrando que essas ligações duplas, elas são mais fracas que as ligações simples. Então elas são o que? Bem mais fáceis de se quebrar. Então se eu tenho ligações duplas e ligações simples, para eu quebrar essa ligação dupla, ela é bem mais fácil. Por quê? Porque ela é muito mais fraca. Então o que que acontece? A gente pode adicionar, quebrando essa ligação dupla, a gente pode adicionar o que? Algumas estruturas que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então vai acontecer a quebra dessa ligação dupla, para o que? Para a formação das ligações simples. Então o carbono que antes tinha uma ligação dupla e duas simples, agora ele vai passar até o que? Quatro ligações simples. Lembrando lá da regrinha do octeto, né? Mas como que eu vou fazer essa quebra dessa ligação dupla? Pode ser através, por exemplo, de alguns catalisadores, através de aquecimento, através de meio ácido. Então tem algumas formas nas quais a gente consegue fazer essa quebra dessas ligações, desses alcenos. Por que que é isso importante? Quando a gente estuda síntese orgânica, ou lá na química orgânica, a gente vai fazer o que? A gente vai fazer tipo quebra-cabeça com as moléculas. Então é de extrema importância a gente saber como que a gente vai fazer o que? Algumas substituições para a gente desenvolver, aperfeiçoar aquele fármaco, por exemplo, aquela molécula. Então a gente vai fazer o que? Tipo brincar de quebra-cabeça, mas com os átomos e com as moléculas. Então o que a gente vai fazer? Aprender na parte química orgânica também a importância de que? Da gente modificar estruturalmente essas moléculas. Então agora a gente vai ver algumas formas da gente modificar essa ligação dupla. Então temos quatro maneiras de fazer essa adição a esses alcenos. Temos a maneira de hidrogenação, hidratação, halogenação e também aletos de hidrogênio, que a gente vai fazer o que? A adição deles. Bom, a hidrogenação. Hidrogenação lembra do que? Hidrogênio. Então a gente vai adicionar hidrogênio a essa ligação dupla. Então eu tenho o alceno, mais gás hidrogênio, H2, na presença de catalisador. Esse catalisador pode ser níquel, paládio, platina. Na presença também de aquecimento. Quando aparecer esse triangulozinho nas reações químicas que vocês estiverem estudando, isso daqui quer dizer o que? Aquecimento. Então na presença de catalisador e aquecimento, eu vou fazer a adição desse H2 à dupla. Então, ou seja, eu vou quebrar essa dupla e vai ter o que? A formação de uma ligação simples. Essa dupla vai ser quebrada e vai formar a simples. E vai adicionar os dois hidrogênios a esse carbono para o que? Para completar o octeto desse carbono. Beleza? Super fácil. Quebrei a ligação dupla e adicionei os hidrogênios aos carbonos. Lembrando que não existe mais a ligação dupla. Eu não posso deixar a dupla aqui e adicionar esses dois hidrogênios. Por quê? Porque aí o carbono vai começar a fazer o quê? Cinco ligações. Isso não pode. Bom, próximo. Hidratação. Hidratação. Quando a gente está desidratado, a gente toma o quê? Água. E o alceno vai fazer o quê? Vai reagir com a água. Então, em meio ácido, na presença de H3O+, ou na presença de H+, a gente vai reagir esse alceno com a água. E aí a gente vai formar o quê? Um álcool. Então, esse H2O vai fazer o quê? H+, mais OH-, lembrando, né? Então, vai ser um hidrogênio, vai ligar a um carbono. E o OH vai se ligar ao outro carbono. Sendo assim, a ligação simples formada entre esses dois carbonos e a ligação dupla quebrada. Bom, duas outras formas. A halogenação tem a presença de quê? Halogênios. Quais são os halogênios lá na tabela periódica? Espero que vocês lembrem, né? Então, os mais famosos que a gente vai adicionar vai ser o cloro e o bromo, que geralmente vai aparecer na prova de vocês. Pode ser que apareça o iodo também. Bom, então a gente vai ter os alcenos, vai reagir com Cl2, ou seja, os halogênios, né? O gás cloro e vai ter a adição de cloro no carbono das duplas e a formação da ligação simples. Então, halogenação, adição desses halogênios. Mas também a gente tem o quê? Os haletos de hidrogênio, que é o quê? Os haletos, que são dos halogênios, né? Ligados ao hidrogênio. Então, a gente lembra que é HCl, HBr, HI, são esses que são os haletos de hidrogênio. Então, a gente vai fazer o quê? Novamente, vai adicionar a dupla. Adicionou o alceno, a gente quebra essa ligação dupla, formando uma ligação simples, e tem a adição do hidrogênio e do cloro. É importante ressaltar que, quando a gente está estudando a adição aos senos, temos algumas regrinhas, como a regrinha de Markovnikov, ou a regrinha de anti-Markovnikov. Isso daí está já no nosso canal, já tem vídeo específico disso, que é uma regrinha extremamente importante. Então, quando a gente vai pensar em adicionar, por exemplo, haletos de hidrogênio, a gente tem que seguir essa regrinha de Markovnikov. Então, assistam esse vídeo junto com esse, que eu tenho certeza que vocês vão acertar todas as questões de adição de alcenos. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula. Obrigado.